Quem tá na preguiça? Quem é? É você que tá na preguiça? Look! Você tá na preguiça feia, né, cara? Devei a preguiça dele. Tá tirando o cochilo? Tá naquela preguiça boa? Ok. Que foi? Que foi? Dá pra te seguir? Já tá te incomodando Seu sono? Seu sono da beleza? Olha aqui pra câmera. Olha. Olha aqui pra câmera. Olha aqui pro celular. Olha. Olha. Isso, garoto. Isso aqui. Que preguiça, cara. Que preguiça. Que preguiça. De nada. Isso aqui é que coça a barriguinha? É? Isso aqui é o quê? Coça a barriguinha? Garoto lindo. Show de papai. Dá tchau pro seuzinho de isso. Tchau. Isso. Dá mais um tchau. Dá mais um tchau. Dá? Você deu dois tchau? Dá mais um. Dá um tchau. Dá um tchau aqui. Dá mais um tchau aqui pra câmera. Dá? Look. Dá mais um tchauzinho. Aqui. Olha pra câmera aqui, ó. Aqui, ó. Dá mais um tchauzinho. Dá? Olha que já é um pinto bonito. Então, vem cá. Despede da galera aqui. Fala assim. Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau, galera. Boa lei. Boa lei.